Alexandre Correia negou as acusações e disse que a história está sendo inventada. Da onde estão tirando isso? Olha, deve ter algum equívoco aí. Acho que não deve estar se tratando da mesma pessoa, declarou ele. Correia disse ainda que não está na cidade. Eu vim para São Paulo resolver uns assuntos e volto amanhã para Itu, amanhã cedo. Estou chegando a São Paulo. A Ana está dormindo. Nem posso acordá-la. Ela trabalha demais. Nem vou acordar uma hora dessa para tratar de um assunto desse, respondeu o empresário. Quando perguntado se a Ana Hickman está sabendo da notícia, ele encerrou dizendo mais uma vez que a história foi inventada. Isso é fanatismo. Mas em uma nota de esclarecimento divulgada há poucos minutos, Alexandre Correia entra em contradição. Ele diz que de fato, na data de ontem, teve um desentendimento com sua esposa. Situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela. Como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa. E que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônios. Sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servia a Ana como seu agente. Com todo zelo, com todo carinho e respeito. Finalizou o comunicado. E é isso aí pessoal. Essa foi mais uma atualização do caso de Ana Hickman. Lamentamos muito pelo ocorrido. Léo, boa noite. Eu olhei da Ana Hickman. Léo, por misericórdia. O que você está escrevendo aí, meu irmão? Da onde você está tirando isso? Eu estou à disposição aqui para falar. Pelo amor de Deus, Léo. O que é isso, irmão? E se você assistiu esse vídeo até aqui. Já te peço que se inscreva no canal. Deixe seu like e ative o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.